Cheguei. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid, seja bem-vinda ao meu canal. Gente, hoje eu vim gravar mostrando a minha maleta de maquiagem pra vocês, de como que eu organizo e eu vou mostrar que cabe muita coisa nessa maleta. Então, se você pensou em comprar, mas você acha que é pequena, eu vou mostrar que cabe muita coisa e aí eu vou mostrar como que eu organizo. O vídeo, às vezes, vai estar com barulho externo porque meu vizinho está reformando, então vai estar com barulhinho aí de furadeira, de tudo. Gente, lembrando que eu comprei essa maleta na Shopee. Eu vou deixar o vídeo aqui, eu acho que é desse lado, vou deixar o vídeo aí pra vocês olharem o que eu comprei na Shopee. E essa maleta faz parte dessas comprinhas. Compensou bastante porque estava muito mais em conta do que se você comprar físico. Em qualquer lugar das lojas físicas, estava muito cara. Então, lembrando que eu comprei lá, tá bom? Então, bora lá organizar essa maleta. Separei todos os meus produtinhos e a maleta está ali, beleza? Aqui, ó, eu separei os pincéis pra eu colocar. Ai, gente, eu amo esses pincéis, meu Deus, olha como eles são lindos. Eu já falei isso em outro vídeo, mas ele é maravilhoso, cara. Lindo demais. Então, os meus pincéis. Aqui tem o on-prime, tem batom labial e os glitter. Esse negocinho rosa lindo, maravilhoso, que é o esfoliante labial, né? Aí, aqui tem as colas e o rímel. Aqui, gente, os produtos de limpeza da pele, né? Como água micelar, tônico. Ó, tônico da Tracta, maravilhoso. Aí, Brumar, tem a base, o pó corretivo, o expostício. E aqui, temos pós, pós compacto, pó e o iluminador. Tem o bronzeador e aqui as bases, beleza? Então, eu vou abrir aqui e a gente vai começar a organizar. Já tô com a minha maletinha aberta, tá bom? Então, desse lado aqui e esses aqui, ó, esses primeiros aqui, eu vou colocar os pincéis. Então, esse aqui eu vou colocar os pincéis bonitos. O outro também é bonito, mas esse é bem mais, né? Vou colocar os pincéis. E esse daqui também eu vou colocar os pincéis. Por quê? Porque eu acho que na primeira gavetinha já fica mais fácil de poder pegar, né? Tipo, se vai maquiar, é mais fácil pra pegar. Então, eu já vou deixar no primeiro aqui, ó, que fica muito mais fácil. E desse lado, eu vou vir colocando o primer, né? Vou colocar aqui e eu vou colocar junto também os glitter, tá? Vou colocar junto os glitter e o esfoliante. O esfoliante lá, aquele bonitinho. E eu vou colocar também esses lápis aqui, ó, labial. Eu vou deixar ele aqui até eu ver o que eu vou fazer. Na última gavetinha, eu vou colocar esse pózinho aqui que eu tenho, da Avon, né? E eu vou colocar principalmente os nímel e vou colocar também a cola de cílios, tá? Nesses daqui. Na terceira gavetinha. Aqui, eu vou colocar as bases. As minhas bases, tá bom? Eu não tenho base famosa, não, gente. Do Ruby Rose, Boca Rosa e Vult, tá? E da Mary Kay. Então, eu vou colocar aqui as bases. Desse outro lado, eu vou... Aqui embaixo, na terceira gavetinha, eu vou colocar os pó. Ó, pó translúcido, iluminador e o contorno. Se couber, né? Porque eu acho que não tá cabendo aqui lá. E eu vou pôr esse aqui também, o delineador de gel. Aqui, ó, porque cabe. Agora, a gente vai lá pra baixo. Bom, aqui embaixo, eu vou colocar... Eu vou começar com o pó, lá embaixo, ó. Pra ele não quebrar. E aí, eu venho com o corretivo, os blush e os iluminador também. Que é de paleta. Aí, eu vou colocar os cílios. Poxa, isso. Olha esses cílios, gente. Preciso comprar mais. Vou colocar os cílios. Aí, eu vou vim com os bruma, ó. Que eu não tirei a caixa ainda. Ó, eu vou vim com a água micelar também. E vou vim com os tônico. Da Tracta. E vou colocar aqui também, ó. As minhas esponjinhas. Vou colocar... Não, antes de colocar as esponjinhas. Eu vou colocar a minha placa de misturar maquiagem. Vou colocar o fixador. O bruma da... Com brilho. Mas não tá cabendo. Aqui, ó. Esse lápis aqui, ele é muito grande. Ele é lápis de olho, né? Ele é muito grande. Eu vou ter que colocar ele aqui também. A água micelar. Esse aqui, eu acho que é sombra. A kit de sombra que eu tenho. Da Avon. Ó. E por fim, eu vou colocar essas esponjinhas. Bom, na primeira gavetinha é os pincéis. Né? Deixei todos os pincéis. E aí, quando a gente abre aqui... Quando abrimos aqui, tem a base. Né? Todas as bases. Aí, aqui tem os pós translúcidos, do iluminador, contorno. Aqui embaixo ficou sombra... Ficou uma palitinha de sombra. Ficou pincel. Ficou a parte de limpeza. Tudo que é limpeza, né? Maravilhoso. Água micelar. Tem os tônico. Tá tudo aqui. E também tem pó, né? O pó da Ruby Rose e os corretivos. Aí, passando pra cá, ficou o rímel. E ficou a cola de cílios também. E aqui é uma... Um pozinho também. Desse outro lado, ficou os glitter. E ficou um labial. E o prime não cabe aqui, porque eu ia deixar aqui. Mas não cabe. Se eu colocar assim, ele não fecha. Então, ficou desse jeitinho. Uma dica que eu dou, se vocês não têm espaço, assim como eu, e eu não comprei uma maleta grande porque não tem dinheiro e porque também não tem espaço. Eu dou pra vocês... A dica é comprar necessaire. Aqui, por exemplo, eu coloquei todos os meus batons. Todos os batons que eu tenho. Muitos batons aqui, nessa necessaire. Que essa necessaire é maravilhosa. Verde, né? Verde é a cor da inveja. E aí, temos aqui também alguns produtinhos. Agudão. Temos esse hidratante aqui do rosto. Maravilhoso. Enfim. Então, necessaire salva, tá bom? Bom, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Do nada, minha reanite atacou. Tô aqui espirrando mais do que tudo. Não sei porquê. Só quem tem reanite sabe, né? Como nós sofremos. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, porque você sabe, me ajuda muito. Meu sonho é monetizar esse canal. Então, já deixa aquele like. Manda pro seu vizinho. Manda pro seu amigo. Manda pro seu namorado. Manda pra quem você quiser, tá bom? Já deixa aquele like. E se inscreve no meu canal também. Tem aqui pra você se inscrever. Se inscreva e ativa as notificações. E me segue lá no Instagram também. Porque no Instagram eu interajo muito com vocês. Arroba Branquela Farias. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.